Boa tarde, senhoras acadêmicas. Senhores acadêmicos, minhas senhoras e senhores, muito bem-vindos hoje ao momento de júbilo desta casa, que é de fato a concessão de um prêmio que apresenta em relação à nossa vida acadêmica, uma tradição muito importante, de larga repercussão e com nomes que de fato integram o pensamento brasileiro, como temos visto ultimamente, naquilo que de melhor conseguem oferecer ao país e oferecem ao país. Em termos de um Brasil que pensa, discute as suas questões com grandes perspectivas ecumênicas, com grande abertura de tratamento e, sobretudo, ainda, como é o caso do dia de hoje, e agradeço muito a presença sempre cara de José Pastore, determinante num prêmio tão profundamente marcado por um espírito ético do fundador e, de modo especial, sobretudo, pelo fato de trazer um pouco de dons abertos, ecumênicos, que tratam da história, da república e da diplomacia. É claro que eu desejaria dizer da nossa alegria pessoal, especialmente ao embaixador e grande intelectual Rubens Ricúpero, para o qual, naturalmente, o nosso querido amigo e acadêmico Alberto Venâncio fará a leitura do parecer, mas dizer que eu me lembro, com grande alegria, quando ele era embaixador junto a um TAD, e ele estava também traduzindo uma excelente poesia. E é um sinal de tempos novos, em que alguém que ocupasse a um TAD, se ocupasse também, e com grande qualidade, da poesia do mundo, da velha literatura. Convido, portanto, o acadêmico Alberto Venâncio, para que faça a leitura do parecer da comissão. Sr. Presidente da Academia, Dr. Acadêmico Marcos Kess, Sr. Membro da Mesa, Dr. José Pastore, Sr. Marisa Recúpero, Embaixador Recúpero, de juros acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. A comissão indicada pelo presidente da Academia Brasileira de Letras procedeu a um cuidadoso levantamento bibliográfico do ano, e disso indicaram ao plenário o livro A Diplomacia na Constituição do Brasil, 1750, 1908, de Rubens Recupera. A obra, hora premiada, se destaca em primeiro lugar ao tratar do trema de forma interdisciplinar, aliando aos temas de história diplomática, à história política, com o respaldo na economia, no direito e na sociologia. A cada capítulo da história diplomática, se julgam explicações de história política e social. O autor é um ilustre embaixador aposentado que ocupou importantes casas públicas, brilhante conferencista dessa casa, e autor de vários estudos de história econômica, história política, história diplomática e economia. O autor, como diplomata de carreira, traz para o livro o tecido pessoal de vários episódios que participou. Cobre destacar nesta obra, em todos os seus escritos, uma visão humanista no exercício da diplomacia, a serviço dos ideais da humanidade e do bem comum. O livro aborda o tema com início de 1950, o Tratado de Madri, e a definição do território brasileiro, que, a seu ver, precede a academia. O livro caracteriza a evolução da diplomacia brasileira a partir de duas fases iniciais do ciclo formativo da nacionária brasileira, que constituem, na expressão do autor, uma espécie de livro do gênero do Brasil. A primeira surge da negociação do Tratado de Madri, em 1750, ainda da independência política, em 1882, e a segunda da independência até o começo da gestão do bairro do Rio Branco. A diplomacia começa nesta fase por fazer portuguesa e meditar forcioso em poucos em brasileira. Examinando a construção dos valores da diplomacia brasileira, se destaca a noção do direito, sempre presente desde os pareceres do Conselho do Estado, e o liberalismo jurídico irradia, a partir de Olinda e de São Paulo, a fornecer a sustentação da arquitetura da doutrina política. O livro destaca o papel do Bairro do Rio Branco, como patrono da diplomacia brasileira, resolvendo as nobres questões e limites, e, para o autor, representa o papel da diplomacia e do conhecimento, pela qual, nas pesquisas realizadas no exterior, obteve os instrumentos para os rejeitos alcançados. O livro aprofunda a ideia de Gilberto Freire, de que o Itamaraty, na atuação do Rio Branco, merecia ser apontado como um definidor de valores e torna-se característica brasileiros. Acrescentando, nesse período, o Ministério foi uma espécie de Ministério das Direções Exteriores, concorrendo para que viessem ao Brasil intelectuais e europeus de renome. O livro dá destaque à evolução da instituição diplomática, com a criação do Instituto Rio Branco, em 1945, e o ingresso na carreira pelo sistema de mérito. A implantação do curso de altos estudos, para acesso às carreiras possíveis da carreira, a ampliação do número de mulheres e de minorias, representa o fenômeno de democratização da instituição. A conclusão, com título expressivo, a diplomacia em persície histórica, é, sim, extremamente esclarecedora, com um ronto, torno e originalidade. O caráter original da obra, o tratamento profundo dos temas apresentados, a linguagem simples e excessivo, numa erudição adequada, esses, de muitos fatores, justificam amplamente a concessão do prêmio na diplomacia do Constituto do Brasil, de Rubem Recurga. A comissão, pelos argumentos expostos, indica ao plenário a demorografia na Constituição do Brasil, de Rubem Recurga. A Senado, 20 de julho de 1908, Marcos Vinícius Vilaça, presidente, Evanildo Beixara, Domínio Superiência Filho, Celso Laffer, Alberto Renanço Filho, relator. Agradeço ao acadêmico Alberto Venanço Filho pela leitura do parecer realizado pela comissão e para a entrega do prêmio Senador José Emílio de Moraes e o nome vencedor. Eu gostaria de convidar o Dr. José Pastore para fazer a entrega do prêmio o senador Zé Emílio de Moraes ao escritor Rubem Recurga pelo livro A Diplomacia na Constituição do Brasil, 1750 a 2016. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os acadêmicos na pessoa do seu presidente, Marco Luquezi. Cumprimento o autor, embaixador Rubens Recuperi e sua esposa, que aqui estão, todos os amigos presentes, e dizer que, com muito prazer, eu compareço novamente nesta academia para representar aqui a família de José Irmílio de Moraes. E aqui entregar o prêmio ao livro selecionado para o ano de 2018. Já é praxe da academia sempre escolher um trabalho de alta qualidade. O livro A Diplomacia na Construção do Brasil é uma obra monumental em vários campos. Precisa, muito precisa, muito rigorosa na análise econômica. muito rigorosa também nas referências históricas. E muito assertiva na demonstração cabal da grande importância da diplomacia na superação de complexos problemas do Brasil nos campos das fronteiras, da energia, das ideologias e dos embates bélicos também. Um livro tão completo como esse só poderia ser escrito por Rubens Recupero, um brasileiro de uma invejável cultura. E também um brasileiro que dedicou toda a sua vida aos estudos e à defesa dos genuínos interesses do Brasil. No belo trabalho apresentado por Recupero, trata-se de uma rica explicação da metamorfose pela qual passou a diplomacia brasileira. Indo de um estilo defensivo e dependente dos termos da colônia para uma diplomacia moderna, equipada com argumentos inteligentes, bem fundamentados e capazes de resolver complexos problemas e dificuldades do Brasil nos momentos mais críticos da sua história. O livro se torna ainda mais interessante quando o seu autor, do alto de uma invejável e bem construída experiência, revela os valores que tem a respeito dos povos e dos governos com os quais lidou pessoalmente na longa carreira diplomática. Diz ele sobre os americanos. Os americanos se consideraram sempre um povo à parte, escolhido por Deus, para levar ao mundo os benefícios da democracia e da liberdade. eles jamais se libertaram de um certo messianismo e também de um ativismo externo, julgando-se realmente ungidos pela divindade. Tais observações, além do seu enorme valor histórico, descrevem muito bem quem governa aquele povo nos dias de hoje. sempre guiado pela prudência, Recupero insiste, é melhor ver-se como pacífico, obediente, obediente ao direito internacional, às regras do direito internacional, é mais interessante ser moderado, disposto a transigir, do que imaginar-se belicoso e conquistador envaidecido da glória militar. Grande lição. é isso que esse grande brasileiro sempre praticou ao longo da sua exitosa carreira diplomática, cultivando uma prática constante do poder suave, que muitos interpretam erroneamente como a diplomacia da fraqueza. Com uma imensa profusão de dados e interpretações consistentes, Rubens Recupero descreve detalhadamente os estilos da diplomacia brasileira, na época do Império, dos anos que se seguiram logo após a Independência, da República, do pós-guerra, dos tempos modernos e da era da globalização. É um trabalho fantástico. Em todos os períodos, ele destaca com muito rigor o papel da diplomacia na defesa dos interesses do Brasil, genuinamente brasileiros. são depoimentos preciosos ao longo de todo o trabalho, que certamente ficarão gravados em nossa história de forma definitiva. Nada disso ocorreu por acaso na diplomacia brasileira. E ele descreve, desde o início das representações brasileiras no exterior, passando pela criação do Ministério das Relações Exteriores e do Instituto Rio Branco, o Brasil sempre cuidou muito bem da formação dos seus diplomatas. Já na longínqua década de 40, muito tempo atrás, por força do recrutamento por concurso, pela via do concurso, os futuros diplomatas foram sempre selecionados por mérito, demonstrando, demonstrado esse mérito nas difíceis provas ao Itamaraty. Com base nesse método do mérito, do exame, do concurso, o Brasil consagrou o que foi a formação rigorosa do Barão de Rio Branco, conhecedor profundo da história do Brasil e dos povos com os quais lidou, dos mapas, dos costumes, da cultura, da economia e da política do mundo todo. O trabalho elaborado por Rubens Recupero é um tratado de história do Brasil e do mundo, porque cada fato descrito é colocado no seu devido contexto nacional e internacional. Em cada frase sobressai a esplendorosa cultura do autor. É uma obra viva para o resto dos tempos. Mas na vida da diplomacia, diz Recupero, e na vida dos diplomatas em particular, nem tudo são flores. Recupero nos lembra o triste episódio da demissão de vários funcionários do Itamaraty por força do AI-5, do ato institucional número 5. Dentre eles, Vinícius de Moraes, que teve o agravante de ser boêmio. Perdeu a diplomacia, ganhou a poesia. Além da sua excepcional disciplina de pesquisador, Rubens Recupero viveu a diplomacia brasileira nos vários cargos que ocupou no Brasil e no exterior. Ora, assessorando pessoalmente os presidentes do Brasil, ora, exercendo a diplomacia em vários países e missões importantes, como é o caso da ONU e da UNCTAD. Pessoalmente, tive o privilégio de apreciar a capacidade de negociação deste grande embaixador quando integrei o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho em Genebra nos anos 90. Recupero teve igual importância no poder central da República, tanto no Ministério do Meio Ambiente quanto no Ministério da Fazenda. E, neste último, ele foi, sem dúvida nenhuma, o sacerdote do Plano Real, por ele traduzido em palavras simples para que o povo pudesse entender e apoiar o plano. E assim foi feito. Com a publicação desta obra, não exagero dizer que se Rio Branco foi o maior defensor da paz e do direito, Recupero é, entre os seus discípulos, o mais fiel de todos e o mais lúcido expoente dos que acreditam que um país é desenvolvido quando educa bem o seu povo, quando cuida bem da qualidade das instituições, cuida bem dos seus parques e das suas reservas ambientais e cuida bem das suas escolas e das suas universidades. Recupero é, por isso, hoje e até hoje, um grande diplomata e um grande educador. Assim, ele passa os seus dias atuais dando contribuições à educação brasileira. Em suma, o livro A Diplomacia na Construção do Brasil foi magistralmente escolhido por esta academia para receber o prêmio José Edmílio de Moraes. O prêmio é uma homenagem do Grupo Votorantim à memória do seu patrono, que, com espírito público, sempre se preocupou e esteve atento aos destinos da cultura do nosso país. É anualmente atribuído a autores brasileiros, tendo em vista a relevância e a qualidade da obra que tenha trazido efetiva contribuição à cultura nacional e escolhida por esta academia, como é o caso do belíssimo trabalho de Rubens Recúpero. O engenheiro, empresário e senador José Edmílio de Moraes, na sua trajetória de vida, também se apaixonou pela história e pela literatura brasileira, o que explica a instituição deste prêmio para estimular e homenagear os melhores talentos do Brasil. Ao cumprimentar a Academia Brasileira de Letras por mais esta acertadíssima escolha, agradeço a todos os que aqui compareceram para homenagear Rubens Recúpero e reconhecer neste ato a importância da sua rica produção. Aqui está o seu prêmio, embaixador. caro pastor, e agradeço em nome da Academia a elegância da sua exposição e a relação sublinhada entre a cultura da paz, essa apontada pelo embaixador Rubens Recúpero, pelo senador José Edmílio e tão boa hora reapresentado por Vossa Excelência hoje, caro pastore. Convido para ouvirmos a palavra do embaixador Rubens Recúpero com uma salva de palmas. Boa tarde, boa tarde a todos. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Luquezi, senhor representante do Instituto Doutor Antim, José Pastore e da família do senador José Emílio Moraes, meus queridos amigos acadêmicas e acadêmicos que estão aqui, o Alberto Costa e Silva, a quem eu devo o primeiro impulso para começar a escrever sobre temas que não fossem puramente profissionais, Ana Clara Machado, José Murilo, Merval Pereira, todos os que estão aqui presentes, queridos colegas da carreira e amigos, eu teria que ter uma palavra a cada um, seria um pouco longo, mas senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras, senhores, eu sou profundamente grato a todos os membros da Academia Brasileira de Letras que, de forma generosa, escolheram a diplomacia na construção do Brasil para receber o prêmio senador José Emílio de Moraes deste ano, e em particular eu gostaria de ter uma palavra especial de agradecimento aos membros da comissão que julgaram o livro, ao meu querido amigo José Pastore, cujas palavras atualmente me desvaneceram pela sua excessiva generosidade. A escolha honra não somente a mim, mas aos inúmeros estimuladores do projeto e coprodutores editoriais da obra, entre os quais eu não posso esquecer o meu querido amigo Celso Láfia. Durante muito tempo, ele me cobrava esse livro, e eu devo dizer que em parte eu só ganhei ânimo para escrever, porque eu me senti envergonhado cada vez que eu encontrava o Celso e não tinha uma desculpa para dar por não ter ainda terminado. E aos coprodutores editoriais da obra, aos quais renovo os agradecimentos que inseri no pós-fácil do livro. Uma razão adicional de alegria é o prêmio levar o nome do senador José Emílio de Moraes, que conheci no começo da minha carreira e a cujos filhos, José e Antônio, dediquei amizade e admiração. O senador José Emílio e seus filhos devem ser lembrados sempre, em particular numa hora como esta, em que tantos brasileiros duvidam do Brasil e de si mesmos. José Emílio encarnou o modelo ideal dos industriais nacionalistas e socialmente progressistas, que, na era heroica da industrialização brasileira, lançaram os fundamentos da indústria pesada. Ele, seus filhos, netos e colaboradores, superaram todas as crises ao longo do século XX para consolidar, no ardo domínio da indústria de base, uma multinacional autenticamente brasileira, a Votorantim, hoje, rara empresa de êxito com mais de 100 anos de vida. Aliás, José Emílio, entre os seus muitos méritos, tinha o de ser pernambucano. Me lembro aqui do Marcos Vinícius Vilaça. Não poderia esquecer disso. Ao receber na academia prêmio que evoca essa notável prova de nossa capacidade de realização, peço licença para contar uma pequena história sobre as variadas origens deste livro. O que me move não é o sentimento de descabida importância do que escrevi. Simplesmente espero que a narrativa explique algo que nos vai na alma a todos que amamos este país e nos angustiamos com suas dores e seus descaminhos. Há muito tempo que eu vinha pensando em escrever um livro que servisse de compêndio aos estudantes e preenchesse um vazio, o de contar a história das relações internacionais do Brasil como parte integral da evolução do povo brasileiro, não como apêndice ou nota de pé de página. Seria, no fundo, uma história do Brasil a partir de perspectiva diferente, a das relações de influência recíproca entre o país e o mundo. O desafio era gigantesco. Eu estava envelhecendo, não tinha tempo ou me dispersava em seminários e artigos para não ter tempo de enfrentar a tarefa. É possível que o projeto nunca saísse do papel, como não haviam saído os desígnios do Barão do Rio Branco de escrever a história militar, a história naval, a história diplomática do Brasil, a história do nosso envolvimento na Bacia do Prata que ele prometeu diversas vezes e jamais conseguiu colocar no papel. O que pôs fim à indecisão e me motivou a escrever foi episódio ocorrido em 2010. No início daquele ano, Otávio Frias, filho, me convidou, como seu pai fazia de tempos em tempos, a almoçar com os principais membros da redação da Folha de São Paulo. Passamos quase o tempo todo a discutir a política externa brasileira. Estava-se no último ano de Lula no governo, ponto alto do seu prestígio internacional. Defendi a ideia de que o Brasil se destinava a ser uma potência paradoxalmente sem poder, ao menos o poder duro das bombas atômicas, das armas de destruição de massa, dos assassinatos à distância por drones, das sanções econômicas. Nossa vocação consistia em projetar influência externa por meio do poder brando ou suave da negociação, da conciliação, da transação, do exemplo. deveríamos desempenhar, como vínhamos fazendo, um papel construtivo de moderação e equilíbrio no sistema internacional sem veleidades de hegemonias ou dominação. Comparado a quase todos os países continentais membros dos BRICS, somente o Brasil não era potência nuclear nem potência militar convencional. Por escolha, não por incapacidade tecnológica. Além da proibição expressa da Constituição, não precisávamos de armas nucleares. Em paz com nossos dez vizinhos há quase 50 anos, nós vamos completar 50 anos em dois anos do final da Guerra do Paraguai, 1º de março de 1870, não existia ameaça externa que justificasse desviar recursos da óbvia prioridade nacional de superar o subdesenvolvimento, eliminar a miséria, reduzir a desigualdade, dar vida digna a cada um e a todos os brasileiros. Otávio possuía mente inquisitiva e exigente, explorava os assuntos com tenacidade, esmiuçava cada um de meus argumentos. Saí com a impressão de que não tinha convencido ninguém, que me julgavam um sonhador, idealista, ingênuo. Tempos depois, recebi um cartão de advogado que não conhecia e dizia, extraio de artigo de Otávio Frias Filho, que eu não havia lido, entre aspas, citação, continuaremos a ser o único a prescindir de armas nucleares como recurso dissuasivo? O ex-ministro Rubens Recupero tem uma bela argumentação em defesa dessa originalidade, talvez até como contribuição da cultura brasileira ao futuro dos povos. E o cartão concluía, rogo de vossa senhoria indicar-me como posso conhecer esta sua importantíssima opinião. Meu primeiro impulso foi responder com uma explicação detalhada ao Missivista e ao Otávio, a quem prometera continuar por escrito nossa conversa. Logo percebi que a complexidade da questão exigia antecedentes históricos, análises, comparações que excediam os limites de uma carta, de um artigo, de um ensaio. Só um livro permitiria, talvez, dar conta da provocação. Fiz alguns esboços da introdução de alguns capítulos, molemente, sem pressa, com longos intervalos. Passaram quatro anos quando o susto de uma operação de coração aberto me alertou que o tempo estava chegando ao fim. Parei os artigos, deixei de ir a seminários, finalmente escrevi e publiquei o livro. Pensei em levar a Otávio um exemplar para mostrar o que resultara de nosso encontro e até lhe mandei recado a respeito. Mas vieram os lançamentos, as noites de autógrafos, as entrevistas, as viagens, a inércia e adiei o cumprimento da promessa. Uma tarde, trabalhava em casa com o rádio ligado, ouço que Otávio tinha morrido naquela manhã. Levei um choque, pois nem sabia que ele estava gravemente doente. O projeto ficava inacabado, o leitor secreto para quem eu havia escrito jamais leria meus argumentos. Não aprendi a lição e relapso, até agora não procurei ainda o advogado que me interpelou. Tudo isso para dizer que Otávio, o advogado e eu mesmo pressentíamos que estava em jogo naquela discussão a ideia que fazíamos do Brasil, como um país com a ambição de ser potência de maneira diferente da tradicional. Longe de original, a ideia vinha de Réu Branco e Nabuco, modificada por Oswaldo Aranha, Afonso Arinos, Santiago Dantas e tantos outros. Meu colega mais jovem, o embaixador José Humberto de Brito Cruz, deu-lhe expressão feliz, outro estilo, outra forma de ser grande potência é possível. Ajudar a construir essa nova noção poderia ser uma das melhores contribuições do Brasil ao sistema internacional. A busca dessa forma diferente de ser potência constitui a ideia não do país que somos, e sim do que gostaríamos de vir a ser. Contudo, o país ideal de fidelidade aos valores de paz, justiça, direitos humanos, proteção ambiental, eliminação da miséria, paixão pelo máximo possível de igualdade, esse país se choca com o país real, muito afastado disso tudo. A construção do Brasil do título do livro consiste justamente no esforço de transformar ou de aproximar o país real do país que queremos ser. A destruição do Museu Nacional, sobre o qual o meu querido amigo Joaquim Falcão escreveu uma página absolutamente inesquecível, de indignação e de reflexão, o atentado contra um candidato à presidência, a divisão do povo em grupos violentamente antagônicos são golpes que tornam a nossa meta ideal mais longínqua. Pode ser que o futuro próximo nos reserve maiores sofrimentos, quem sabe até retrocessos na construção de uma sociedade melhor. Nestas horas sombrias volta com força a tentação de pôr a culpa em nossa herança cultural e histórica, nas mazelas e fantasmas que herdamos do passado. Lembramos com William Faulkner de que o passado não morre, nem mesmo é passado, pois não acabou de passar. Ouvimos amargamente com a frase de Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Ambas as afirmações dizem a verdade. É certo que a superação do que o passado legou ao presente em injustiça e desigualdade condiciona o avanço rumo ao país ideal. No entanto, as duas frases podem ser igualmente lidas em sentido oposto. o passado não é apenas da nação e fatalidade. Machado de Assis é o passado que não passou, que nos guia e inspira até hoje no anseio de querer ter uma literatura, uma cultura original. Da mesma forma, nunca verão de passar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Castro Alves, Drummond, Bandeira, Mário de Andrade, Vila Lobos e Tom Jobim, Vinícius e Rui Barbosa, Gilberto Freire e Sérgio Buarque, nossos poetas, músicos, artistas populares e anônimos, Rio Branco, Nabuco, tantos e tantos mais. Em outras palavras, o passado se confunde com a cultura na qual existimos, que nos dá a identidade de brasileiros, dentro da qual nos movemos. Oxalá tivesse o Brasil mais e mais desse tipo de passado pela frente. Imagino que o preço, que o prêmio concedido a este livro se deva, acima de tudo, a isso. A percepção de que ele buscou imperfeitamente mostrar em suas páginas que não precisávamos envergonhar-nos de um passado diplomático que nos ajudou a ser aquilo que somos no que temos de melhor. E também por haver sugerido que o melhor desse passado não morrerá nunca, nem é mesmo passado, pois vive nosso sonho de fazer do Brasil uma potência de reconciliação e paz, de justiça e igualdade, de entendimento e fraternidade entre os povos. Muito obrigado. Aplausos 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 Muito obrigado, Embaixador Rubens de Cúpero. As suas palavras traduzem um sentimento que se descreve assim, pelo menos na minha impressão. Primeiramente, uma geolírica dos afetos, porque é esse leitor que está em demanda e presente. Não houve atraso, houve um pagamento antecipado de parcelas que não terminam, como o seu discurso muito bem pontuou. uma espécie de visão muito bonita de ego-história, ou pelo menos de meu caminho para a história, que seria, na expressão de Reusinger, o meu caminho para as relações diplomáticas. Sobretudo, e os aplausos certamente traduzem esse espírito de fraternidade, hoje houve uma espécie de leitmotiv sobre a cultura da paz, estranhamente, não estranhamente, colocada em todos os nossos discursos. Uma casa que é ecumênica, uma casa que é regida pelo diálogo, pela tolerância, mais do que sobre a tolerância, a admiração. Tolerar é pouco, tolerava-se no século XVIII. Hoje precisamos admirar o que não é o que somos, mas construirmos essa ideia de futuro. Como é bom ouvir as suas palavras tão jovens, tão intensas e tão serenas. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão com um novo aplauso pelo dia de hoje. Agradeço a presença e até a próxima. Agradeço a presença